Eu não vou parar de sonhar, uma hora vai chegar, aos poucos vou conquistar Sei que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, de R6 eu vou tá lá Vou calar a boca de quem desacreditou, vou mostrar pro mundo que minha estrela brilhou Em toda quebrada o meu som já estourou, e as criançadinha em mim já se inspirou Eu não vou parar de sonhar, uma hora vai chegar, aos poucos vou conquistar Sei que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, de R6 eu vou tá lá Sei que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, de R6 eu vou tá lá Vou calar a boca de quem desacreditou, vou mostrar pro mundo que minha estrela brilhou Em toda quebrada o meu som já estourou, e as criançadinha em mim já se inspirou Eu não vou parar de sonhar, uma hora vai chegar, aos poucos vou conquistar Sei que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, de R6 eu vou tá lá Vou calar a boca de quem desacreditou, vou mostrar pro mundo que minha estrela brilhou Em toda quebrada o meu som já estourou, e as criançadinha em mim já se inspirou Eu não vou parar de sonhar, uma hora vai chegar, aos poucos vou conquistar Sei que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, de R6 eu vou tá lá DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu não vou parar de sonhar, uma hora vai chegar, aos poucos vou conquistar Sei que tudo isso vai passar